Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos Boa noite, Alanius Bonner aqui com vocês, depois de muito tempo Exatamente rapaz, Alanius Bonner estava muito ocupado aí noticiando o povo brasileiro sobre as notícias do coronavírus Entendeu? Por isso que ele se ausentou um pouco dos vídeos do Meia Lua Mas ele está aqui de volta conosco porque é dia de falarmos de Mortal Kombat 11 mais uma vez com possíveis vazamentos Alanius, o barco está furado cara No programa de hoje vazamentos, vazamentos e mais vazamentos aí de Mortal Kombat Exatamente cara, a gente vai comentar aqui sobre a possibilidade de terem revelado acidentalmente o Mortal Kombat Aftermath Collection Seria a edição definitiva, a gente vai explicar como é que isso aconteceu E também sobre a quantidade de personagens a mais que nós teremos no jogo Mas antes reforçamos que tudo isso que a gente vai comentar aqui não é nada oficial Não é nada confirmado pela própria Warner e pela própria Netherrealm também Então tratem isso aqui como especulação e rumor apenas Beleza meus amigos? Mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo Escrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do Youtube, então já tive eu poder ficar esperto e vem com a gente Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, está aparecendo aí para vocês o meu Twitter e o meu Insta E logo seguido do Alanis, então vamos lá meu querido Alanis Antes de começarmos eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui para a galera ver melhor Só um minuto Deixa eu arrumar a minha gravata Boa, arrumou a gravatinha aí, Alanis Bonner rapaz, está todo bonitão aqui Eu acho que o que é isso rapaz, eu roubou umas almas, está assusta E aqui está meu amigo, eu estou aqui com a notícia do site comicbook.com Que é um site que a gente acompanha bastante em questão de notícias, que é um site americano e tudo E eles tem aqui, Alanis apresentando logo no título, o Aftermath Collection Surfaces Online E o que aconteceu meus amigos, porque nós estamos comentando a respeito disso aqui hoje Novamente, como o último vídeo que a gente fez ali sobre o Combat Pack 2, né Takeda, Robocop, Ash aparecendo no game aí Através de algumas informações que foram divulgadas ali em um datamine do SteamDB Que é o banco de dados da plataforma aqui À medida que eles vão atualizando ali coisas sobre o jogo A galera consegue dar aquela hackeada bonita e pegar essas informações A mesma coisa aconteceu com esse Aftermath Collection Eu vou até mudar a tela pra vocês aqui, é a notícia E eu tirei um print do que eles mostram nessa notícia também Vocês estão vendo aí agora, ó Que foi exatamente uma atualização aí, ó Um dia atrás, dia 26 de março de 2020 Que foi o momento que eles tiraram esse print, entendeu Mostrando que eles colocaram lá um registro do Mortal Kombat 11 Aftermath Collection E o que isso quer dizer, cara? O que a gente começou a pensar a respeito disso e que também foi noticiado ali no comicbook.com Esta provavelmente deve ser a adição da versão definitiva do game, Alanius Olha só, rapaz A gente tá tendo uma semana bem interessante aí, né? A respeito de especulações em cima de Mortal Kombat 11, né? Esse lance do Aftermath, ele acaba casando com algo que a gente comentou um tempo atrás, né? A respeito do quando que se encerraria o Mortal Kombat, né? Há uns vídeos atrás a gente comentou a respeito disso Da questão de que tem muito conteúdo pela frente ainda e tal Que por conta de um suposto vazamento, né? Que afirmava que o jogo acabaria praticamente esse ano, né? Com esse Aftermath aí a gente tem o anúncio de uma possível versão completa, né? Com todos os DLCs e tudo mais E como isso foi indicado ali na Steam e tal Acreditem, isso não significa que é algo que vai sair já Eles estão preparando o caminho E com relação a essa questão de quando pode sair essa edição definitiva A gente não sabe ainda A gente não pode afirmar que o nome vai ser Aftermath Collection Apesar de estar ali no SteamDB, entendeu? Como eu disse, a gente tem que tratar tudo isso como rumor e especulação por enquanto Porque a Netherrealm não falou nada a respeito e provavelmente nem vai falar Eles devem simplesmente excluir esse registro dali Então, complementando essa informação Com relação ao que a gente tá falando sobre quando irá sair Nós tivemos aqui mais uma coisa que eles colocaram nesta notícia No último vídeo a gente referenciou o Twitter de um cara chamado The Tiny Que tá aqui embaixo também Eu já deixei numa aba separada aqui pra vocês verem Que veio dessa notícia do Comic Book também Onde ele diz que nesse mesmo datamining feito aí Entendeu? Que a gente viu lá os nomes do Takeda A gente viu aquele Inventory.Rob lá Que pode ser alguma coisa referente ao Robocop Nós tivemos aí também esse tweet que ele colocou em 26 de Março Falando o seguinte O total de slots do Mortal Kombat 11 é 42 Assim como aconteceu no Mortal Kombat X Os slots foram pré-determinados antes mesmo do lançamento do game, entendeu? Ou seja, eles já tinham todo o código desses slots de personagens inseridos ali Entendeu? E aconteceu a mesma coisa com o Mortal Kombat X Eles descobriram um pouco antes quantos personagens teriam E esses slots eram preenchidos com o tempo Então ele tá dizendo aqui que com esse datamining eles conseguiram fazer a mesma coisa Resgatar essas informações E como vocês podem ver aqui ó Nessa imagem Vou até ampliar ela pra vocês verem melhor ó Tem o céu 41 em destaque Que seria justamente esse espaço do personagem Mas ele tá falando ali Pô, mas são 42? Sim, porque ele especifica aqui o seguinte As células que são os espaços que ele menciona aqui Começa na zero Então chegando até a 41 dá um total de 42 Porque o zero conta como o primeiro registro Então o que isso nos leva a crer, entendeu? Com esse tweet dele aqui Nós temos atualmente no roster, Alanios 31 personagens contando com o spawn que acabou de sair E pra ser 42 como ele tá dizendo aqui Nós teremos ainda aí por vir 11 personagens novos, cara Provavelmente 6 do próximo Kombat Pack aí E o restante que deve sair no Kombat Pack 3, meu amigo Olha aí É, isso realmente indica a possibilidade de mais 2 Kombat Packs O Edbon ele comentou que tinha surpresas Que tinha muita coisa pra vir Que o suporte pro jogo ia ser extenso Isso casa com aquilo que o Edbon comentou A respeito do suporte Agora, me surgiu aqui uma ideia aqui na cachola Tem a ver com a notícia anterior, tá? E se Aftermath Collection Não for, na verdade, uma edição definitiva Mas for um DLC? Porque a gente ouviu o rumor, né? De uma possibilidade De uma coletânea dos jogos antigos Em alta definição e tal Lembra quando a gente comentou a respeito disso? Lembro Imagina se for esse Aftermath Collection Na verdade for um DLC Pro Mortal Kombat 11 Com esse visual em HD E dos jogos antigos? É uma possibilidade também Porque aqui eles estão especulando Assim como a gente tá nesse vídeo também E normalmente o nome de edições definitivas Comumente vem com Edition O Mortal Kombat X, por exemplo Ele viu Mortal Kombat XL Simples assim Então o Mortal Kombat 11 Ele pode ter um nome um pouco mais curto Seguindo a espada do Mortal Kombat X Com relação a quando essa edição definitiva irá sair, né? Se a gente tiver realmente 11 personagens Poder vir aí ainda Ou seja, teremos Kombat Pack 2 Kombat Pack 3 E se eles levarem em consideração O padrão que eles fizeram aí No Kombat Pack 1, né? De lançar os personagens assim Entre o mês e o outro Quase totalizando dois meses aí Como por exemplo O Terminator lançou no mês de outubro No início Na época da BGS Eu lembro até hoje E a Sindel veio sair Só no final de novembro ali E o Joker Ele teve um período um pouco maior Porque ele lançou no final de janeiro apenas Se a gente levar em consideração Esses períodos Então, cara A gente vai ter personagem aí Até praticamente o final de 2021 Provavelmente uma versão definitiva do jogo Se forem três Kombat Packs mesmo A gente vai ver a luz do dia desse negócio aí Só no final de 2021 E início de 2022, cara Eu acredito que vai ser por aí também Não acho que seja viável Uma edição definitiva tão já Você queima o suporte do jogo A edição definitiva Você lança quando você não tem mais suporte pra fazer Aí você vai lá e lança uma coletânea com tudo Pra quem quiser comprar o jogo agora Não precisa pegar o Kombat Pack lá e tal Já pega o jogo completo ali E tá tudo certo Eu acho que esse Aftermath Collection Tem mais pra ser um complemento de DLC Com 42 slots aí Se for realmente, né? Uma informação real Tem muita coisa, sabe? Exatamente, cara Vai dar pano pra manga esse Mortal Kombat ainda No primeiro Kombat Pack foi quase meio ano Menos de um ano e meio de jogo ainda Daqui pra frente Menos de um ano não tem Pois é, exatamente Vai ser um tempinho bom ainda, cara Com conteúdo de Mortal Kombat E não só personagem, né? A gente deve ter cenários novos ainda Coisas que não foram reveladas aí Nem nesses dataminers aqui Que eles podem adicionar também Pode ser que venham mais conteúdos de outras mídias Como tá vindo a animação do Scorpion's Revenge Então tem muita coisa poder rolar ainda Nesse reinado, digamos Do Mortal Kombat 11 agora Entendeu? Antes dele passar a bandeira Pra um possível Injustice 3 Só pra comentar aqui Só pra aumentar o hype Por acaso eu trombei agora Aqui com uma notícia De abril do ano passado Olha só De um vazamento que teve Do Nintendo Switch Eles tinham falado O Shinsung Noob Saibot Que no caso Tinha sido confirmado já Nightwolf Sindel Fujim Ash Coringa Exterminador E Spawn Então Os únicos que estão nessa lista Que não apareceram ainda Que teve do vazamento É o Fujim E a Shiva E o Ash Que estão cotados Pra poder aparecer no KP2 agora Exatamente Que a galera tá no hype aí Esperando que venha agora Então Tô ansioso Pois é, cara A gente tá bem ansioso Pra poder saber Como é que vai rolar esse negócio aí mesmo Provavelmente A gente tá estimando aqui A gente viu até umas notícias Circulando por aí Nesses sites americanos Falando que Pode ser que eles anunciem Cara Um Combat Pack 2 aí No aniversário do Mortal Kombat 11 Que é dia 23 de abril Sim Entendeu? É uma data perfeita Pra eles poderem fazer isso Só que assim É aquilo, né? Nós estamos no final de março ainda Iniciando abril daqui a pouco E vai ser quase um mês aí Sem conteúdo Vamos ver como é que vai ser O planejamento deles Se eles podem fazer dessa forma mesmo E com isso tudo dito Meus amigos A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessas notícias que a gente trouxe Mais especulações Como a gente disse Levem isso aqui apenas como rumor Porque não tem nada com oficial Não tem nada confirmado pela empresa Esse vídeo aqui São só fãs de Mortal Kombat Especulando a respeito De um jogo que eles amam tanto Porque a gente curte, mano É bom pra caramba, entendeu? A gente E a gente tá no hype Poder ver o que vem a seguir e tal Porque tem muitos personagens Que a gente ainda quer ver aparecendo Então a gente passa a palavra pra você Querido espectador que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso que a gente falou aqui Se vocês concordam Se vocês acham que isso aqui Pode ser balela mesmo A gente vai adorar ver a opinião De cada um de vocês E não se esqueça De deixar o seu like aí embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Se eu dou uma olhada Um pouquinho esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Boa noite Tchau 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 Tchau